Olá meus amigos das redes Crazy Horse TV, vou aproveitar para desembalar a minha nova aquisição aqui, gravar, é sempre legal fazer o unpacking aqui, a abertura do produto novo, acabou de chegar essa semana, adquirido aí na Terabyte, uma placa RTX 4060, está em promoção aí no período de Black Friday, R$ 1.800, saiu aí na Terabyte, vamos abrir, para ver se está tudo certinho. Aí, GeForce RTX 4060, placa de 8GB, 128bit, fiz os testes aí de comparação com a GTX 1080, com a GTX 1660, e o comparativo aí com a 3060 também, dentro dessas 4 placas que eu fiz, incluindo a 4060, a melhor pontuação foi com a GeForce 4060. Da marca Gigabyte, estava com preço muito bom, 8GB e 128bit, desempenho, pelas comparações lá no site do Versus, site Versus, que você pode comparar qualquer componente lá, telefones, itens de informática, item de computador, mouse, periférico, hardware, qualquer coisa aí, você pode fazer a comparação lá e deu a 4060. Então, aguardem aí, eu vou fazer a instalação dessa placa aí também, no meu gabinete, eu vou trocar, fazer a troca da, remover a 1660 e instalar a 4060. Agora, vamos abrir a caixinha. É uma das maiores placas, realmente, tá aí, ó, 4060 da Gigabyte, RTX, 300 ins, 4 saídas aí, 2 displayports, 2 displayports e 2 hdmi, é uma placa, realmente, que promete, hein, vamos ver, eu vou fazer a instalação dela, vou filmar a remoção da 1660 e colocar a 4060, pra vocês acompanharem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí